Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, galera. Estamos hoje em mais um dia aqui no CSGO.net, mano. Mano, é o seguinte, temos 500 bonus points hoje, onde a gente vai abrir só a caixinha do Niko, cara. A lenda do CS aí, esse cara é muito top. Cara, acho muito massa a jogabilidade desse cara aqui. Eu tento inspirar um pouco minha jogabilidade na dele, cara. Minha mira é muito parecida da dele, o que eu fiz é, tipo assim, base da dele. O cara joga no TEP, tá ligado? Muito bom de desert. Curto muito o cheiro de jogo dele, tá ligado? Nos players eu acho mais massa de jogo. E é um cara muito esquilado. Ultimamente anda bem apagado aí, mas esse cara aqui, sem dúvida, é um monstro, velho. Então, mano, vamos fazer o quê, cara? Vamos abrir aqui hoje muitas caixinhas do Niko aqui no CSGO.net. 500 bonus points, temos 500 dólares, ignora esses 500 dólares aqui. E vamos ver o que a gente consegue ganhar com 500 bonus points e os 500 dólares que gastam no próximo vídeo, beleza? Vamos abrir, então, aqui 500 bonus points da caixinha do Niko. Cara, tem muita skin interessante aqui, ó. Cara, pelo menos 500 bonus points, como é, teoricamente, é um dinheiro de graça, é de graça, é bônus. Então, não vai dar, acho que mais do que 500 dólares, sem dúvida. Vai dar uns 100, 150, 300 dólares, se der, já tá ótimo. E, claro, se eu abrisse caixinha do Fallen, caixinha do Produzer, era muito mais chance de você ter um Profit bem maior. Só que eu vou tentar abrir a do Niko aqui. Então, pode ser que dá bem ruim. Então, vamos lá. Vou rodar de caixinha do Niko aqui, velho. Mano, Alp Smov, Desert Blaze, King Confirmed, Hyper Beast, Ump Blaze, essa luvinha, a Smov, 9 dólares. Beleza, por enquanto, bem ruimzinho. Muita coisa bem legal aqui na caixinha do Niko, velho. Bem interessante mesmo. Hum, deu ruim, vou abrir mais 4. 6. Mano, quero pelo menos uma Smov, velho. E uma Smov, eu tô feliz, velho. Uma Smovzinha e uma Kill Confirmed. Vai o kit, uma Smovz, uma Kill Confirmed, já tá easy. Mas, por enquanto, tá vindo só coisa ruim, velho. Essa vai ser até que carinha. 5 dólares, mas, por enquanto, só coisinha ruim, ó. Vem uma M4 Mac Indústria, modo rápido, 17 dólares, beleza. Ó, cara, essa Mac, essa... A Smovz é interessante, essa UFP. Uma Hyper Beast, uma Ump Blaze, uma Desert Blaze, uma Desert Blaze, alguma coisa bem cara, tá ligado? Seria super interessante. É, tá dando bem ruimzinha. Cara, 30 bonus points, tá vindo 5 a 9 dólares ali. Viu aquela de 27, 14 na verdade, né? É, por enquanto, bem ruimzinha. Essa Five Seven tá vindo bastante. Tem 16% de vinhela. 5,49. Smovzinha 4 aqui também pode vindo, tá vindo. Uma Blaze aqui, ou uma Icarus Hill, seria, ó. Interessantíssimo, cara. Nada por enquanto. 4, e viu o Daimu, veio, 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 veio. 10, tá. Uma é lá aquelas coisas, uma é aquela... Eu vi um Hyper Beast ali em cima, vocês viram? Deu um spoiler de Hyper Beast, às vezes acontece spoiler aí quando você abre. Então, eu sei que a gente viu um Hyper Beast. God. God demais. Hyper Beastzinha, 35 dólares. Hyper 39 em total, God demais. Vamos ver aqui. Nem sempre acontece spoiler ali em cima. Ó, mano, essa Butterfly Fade aqui, mano, seria insano, é muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. Mano, mal se move, velho. Uma Simovzinha, uma Q Conformity, vai? Só pra finalizar bem. A Simovzinha, uma Q Conformity. Uma Icarus Hill também não sei nada ruim. Icarus Hill, para! Opa! Ó, isso aqui deu melhor. Não foi bom, mas deu melhor. 25. Beleza, bora lá. Vamos ver aqui. Full Play. Vamos 3 aqui, vai. E acabou os Bonus Points, foi a última que a gente conseguiu abrir. Vamos ver aqui quantos que a gente conseguiu ganhar na caixa do Nico, no CS Bonet, só com Bonus Points. Quantos que deu? Então, deu aqui, ó. 26. Então, 8.5. E vamos finalizar, abriu uma caixa aqui do Orion Case aqui. 1.95. Finalizamos na caixa do Nico aí, guys. 187 dólares. Cara, se for pensar que é de graça, você consegue juntar ele aqui abrindo outras caixas. Não tá ruim, ruim, ruim. Podia ter sido melhor, podia ter sido muito melhor. Mas a gente tem um pouco de azar. Mas, cara, não tá ruim. 180 dólares de gasto. Claro que pra você juntar 500 Bonus Points, você vai ter que abrir muita caixa. Muita caixa ali, muita caixa de faca, caixa de cara. Mas, numa hora, você consegue. Então, tipo assim, se tiver juntar aí, claro que você não vai abrir tudo isso daqui. Eu recomendo você abrir caixa do Fallen, caixa do Produzeira, caixa do Device, é boa. Essa é a caixa do Nico eu nunca tinha aberto, então eu quis fazer o vídeo testando. Eu vou tentar trazer um vídeo pra vocês aqui, testando todas as caixas de Bonus Points, beleza? Vamos ver se o site libera pra gente fazer isso. E, mano, isso é interessantíssimo, velho. Eu gostei, gostei caixa do Nico, achei legal. Não é das melhores, mas também não é das piores. Vem uma quantidade de skin legal aí, com Bonus Points, que não é muito fácil de risk, é legal, beleza? O que o cara droppou aqui, mano? A Hyperbiche Nakai Shiminin, velho. Esse daqui é cagado. Beleza, esse daqui é bem cagado. Então, manos, ó. Vamos fazer o seguinte, 189 dólares que a gente tem aqui. Eu vou fazer um contrato com tudo isso aqui de risk. Beleza? O certo como é para o Fishing não fazer contrato, mas... É muita USP, né, mano? Fazer o que precisa de USP? 10 dólares nesse contrato. 16 dólares. Vamos fazer mais aqui, mais um aqui. 10 dólares nesse contrato de novo. E veio aqui 9 dólares. Beleza, deu ruim? Deu ruim, mas veio uma skin melhor. Na minha opinião foi uma skin melhor. Vai mais USP, 12. Isso aqui, ó. Vai, vou colocar tudo, mano. Vou arriscar tudo. 29 dólares no contratinho aqui. Uma faca? 14. Eita, perdemos 15 dólares. Pesado. Pesado. Vamos ver aqui. 24 dólares no contrato. Uma faquinha, velho. Uma faquinha? 14. Ai, perdemos 34 dólares nessa brincadeira. Estamos perdendo dinheiro. Não é bom. Essa daqui, vai. 21 dólares no contrato. E veio pra gente. Ah, não, não. Calma aí, velho. Agora vai. 43 dólares no contrato e veio pra gente. 29. Horrível. Manos. 47 dólares no contrato e veio pra gente. 27. Não, calma aí, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. 68 dólares no contrato e veio pra gente. 46. E 93 dólares no contrato e veio pra gente. 63. Manos, deu ruim. No final deu ruim aí. Arrisquei o contrato, deu muito ruim. O contrato é aquilo, mano. O contrato pode dar muito bom. Você pode se ferrar bastante. Vai depender da sua sorte. Mas o contrato é muito mais chance de dar ruim. Mas a caixinha... Hoje foi o vídeo testando a caixinha do Niko Case aí, cara. Jogador top. Na opinião, um dos melhores jogadores que tem aí de mira. Beleza. E aquilo, né, mano. Não tivemos muita sorte. Acontece. Tem vezes que a gente sai no coquetão. Tem vezes que a gente sai no hip. Acontece. Depende da sorte. E é isso, mano. Quem gostou, deixa aquele like aí. Se inscreve. Lembrando, boa sorte no sorteio aí. Vamos ver no próximo vídeo. A gente deve recuperar esse janeiro que a gente perdeu aí. Mas, opa. Acabamos de recuperar. Acabamos de recuperar. Olha lá. 500, 600, 700. Recuperamos tudo que a gente perdeu. E uma abertura aqui da caixa de faca. 500 dólares para cord slouter. Insano, mano. Insano demais. Mano, é isso. Quem gostou, deixa aquele like aí. Se inscreva. As clases que você tinha gostado. Vem que tem a nóis. Valeu. Falou. Fui. E aí Obrigado.